O meu balanço é de uma reunião muito positiva, com colaborações de todos os membros da Cplp, em um contexto muito amigável, de muito comprometimento de todos os participantes, o que eu achei muito positivo. E eu acho que nós estamos conseguindo avançar no desenvolvimento das metas estabelecidas pelo Plano de Ação de Educação da Cplp. Eu gostaria de elencar três linhas ou três eixos prioritários pelo Brasil para serem desenvolvidos ou serem trabalhados no Plano de Ação. O primeiro deles é a promoção da língua portuguesa, o segundo ponto é a formação superior, o ensino superior, e o terceiro ponto é trabalhar a educação profissional e tecnológica nos países membros da Cplp. São os três eixos prioritários e são as ações que o Brasil está mais empenhado em desenvolver. Legenda Adriana Zanotto